Oi senhora todo! Eu vim aqui para deixar uma palavra para a meditação do coração de cada um que se encontra Marcos 5,25 que é falando sobre a mulher de fluxo de sangue essa mulher havia 12 anos com hemorragia ela já tinha ido em médico, mas não tinha conseguido a cura mas quando ela ouviu falar que Jesus estava passando ali ela falou, somente se eu tocar nele eu sei que eu serei curada olha a fé dessa mulher ela teve uma atitude, ela teve uma ação, ela teve uma relação ela buscou, ela não ficou só em casa parada ela viu falar, ela só ouviu falar através dela ouvi falar a palavra ela falou assim, não, eu vou buscar porque eu sei que meu milagre está ali bem assim irmão, essa tarde, seu milagre está em Jesus Ele cura, Ele liberta, Ele salva basta você querer dar lugar para o Espírito Santo de Deus e Ele te toca nessa tarde, nessa manhã, à noite, todo dia por isso que eu agradeço a Deus a cada momento da minha vida, com a minha família que Ele tem cuidado de mim, cuidado de você que eu creio que você vai escutar essa palavra agora Jesus irmão está contigo não importa se você trabalha ou não trabalha Deus Ele cuida porque eu tenho 6 anos e estou desempregada e Jesus cuidando de mim no mínimo detalhe por isso que eu falo, toque na orla de Jesus toque, por mais que a multidão aperta a multidão fala que você não vai aí eu falo, você vai em nome de Jesus irmão, que você está escutando essa palavra receba e Deus te abençoe, amém? um beijo aqui no meu quintal, né? o verde, olha, aqui ó, tem o verde, ó, tá bom? que Deus te abençoe se inscreva no canal, dá o like amém, beijo, Deus abençoe irmão, obrigado